Música 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 Ai gente, tá do início de pessoa inginaria? Já. Idade? Tudo que quiser. O lugar inginaria assim? Inginaria, e uma palavra? E uma palavra? Hipócrita. Ai que horror! Eu estou brava. Me dinei uma palavra. Porque eu sou bonita. Olha essa maquiagem. Feita por quem? Olha esse estilo Feito por Naná Ok. A rabinha. Plantou esses lírios aqui Meu sol Ilumina a lumia Melhor Rima pra minha poesia Raiz Floresceu de outra vida Meu amuleto Sorte que me guia Pedi uma bênção aos orixás Pra nos proteger Ao sumi-jechar Isso aí é Em pé da minha parceirinha Edina Easy Prontíssimo Eu, Rincon Sapienza Conhecido também Como Manicongo Assinando as produções Artistas de Muito talentosos Envolvidos nesse projeto Eu convido A todos vocês Pra ouvirem Desfrutarem desse trabalho aí Não falha Não falha Calma aí que tá o outro canal Tá Podemos Acho que o primeiro não foi Oi gente Eu sou a Yasmin Oli Eu fiz a direção vocal Desse álbum audiovisual Da Indy na Easy E no começo de tudo Ela me procurou Me dizendo que queria fazer uma coisa bem desafiadora A lua vai brilhar No muro vão pichar Nossa ori vai guiar As ondas vão quebrar E a quebrada vai cantar Nosso amor por aí Eu quero sentir no corpo Cada parte que você percorreu E é como se ainda estivesse aqui Cada dedilhado seu Realmente as pessoas ainda não escutaram Indy na Easy fazendo essa sonoridade que a gente conseguiu encontrar neste EP Quando eu vi amar Não era amar Me vi afogar Vi sofocar A maré virou A maré A maré virou Boa! Balança o cabelo aí em cima Sobra uma grossa Me dá meu copo Hoje eu vou beber Cada gota sua Sem dói de lamber Mas do jeito que só você sabe A boa milhão Esse é o meu prazer Balança o cabelo Tô muito feliz principalmente porque A maioria das pessoas que estão envolvidas são pessoas que são do meu afeto Me emociona muito Saber que Para além de mim Existem muitos outros que acreditam No meu trabalho Que eu tô construindo E é onde eu quero e posso chegar Na boquinha, na boquinha Vai! Desce, duvido Duvido O que você tá achando desses... Do que? Desses clipes Dessas gravações Tô achando que é a história Que história? Perfeito A história da Indiraíza A Indiraíza A Indiraíza é onde tá, né? Hoje ela tá Hoje ela tá Só mais um dia de luta Só mais um dia de luta O que você fez comigo Me deixou refém do seu sorriso É tipo padecer no paraíso Só falta é o meu castigo Yeah Ok De novo Ah 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 Você apenas vem, pega e cura Você apenas vem, pega e cura Talvez nosso lance não seja pra ser Entendeu? Não, mas foi massa porque é um projeto que... Além do trabalho de produção e cada um fez sua parte Mas esse trabalho da Indy é um início Pelo que eu conheço da sua parte como artista Você explorava outras coisas e você passando a explorar Uma sonoridade diferente E eu suspeito por ter produzido o disco Mas acho que esse caminho que seguimos aqui vai ser um caminho Que vai te abrir caminhos Então é bacana ver esse ciclo de início, meio e fim Hoje é o fim Meus parabéns pela entrega Muitas frases de efeito, share, share Isso, só pega essas melhores Share 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 Música 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 Só isso Ele falou, fala pro Manon assim, não me fode a cabeça.